Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Robadê, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim fazer resenha aqui de um kit maravilhoso que eu testei. Faz mais ou menos umas duas semanas que eu estou testando e amando. É um kit muito baratinho, um kit que você encontra em qualquer lugar, qualquer mercado, mercadinho, mercadinho de bairro, loja de cosméticos, farmácia, qualquer lugar que você passar, você encontra. É esse kit aqui maravilhoso da Pantene, é hidrocauterização. Eu não dava nada por ele, porque cauterização, reconstrução, dá a entender que o cabelo fica rígido, pesado, poroso, mas não. Esse aqui, mesmo sendo um shampoo mesmo de cauterização, que ajuda a selar as cutículas, blá, 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 tá dizendo aqui atrás que ele não é condicionante. Mas assim que aplica no cabelo, você nota, pelo menos eu notei, que o cabelo desmaiou, ficou muito macio e aparentemente condicionou sim com esse shampoo, que ele é um shampoo perolado, mais pro cremoso assim. E aqui atrás tá dizendo, força para resistir ao dano mecânico versus shampoo sem ingredientes condicionantes. Então, ele diz que não é um shampoo condicionante, mas deixa o cabelo muito, muito, muito tratado só no shampoo mesmo. Aí depois que você coloca essa ampola aqui gigante de 3 minutos no cabelo, então o cabelo meio que desmaia. Tá dizendo aqui, não compromete a química, os tratamentos químicos que causam danos permanentes à estrutura protetora do cabelo, deixa os fios mais suscetíveis a quebra e ressecamento. A fórmula avançada de provitaminas da coleção Pantene ProV, hidrocauterização, ajuda a reparar o cabelo instantaneamente e o deixa mais fortes, hidratado e resistente à quebra, sem comprometer os resultados dos tratamentos realizados. Se você fez progressiva, selagem, ENE, se você não tem nenhuma química e sua cabelo tá precisando aí de um up, de um, de um, de um, sei lá, de uma nova vida, esse kit aqui promete e muito. Mesmo ele dizendo que não é um shampoo hidratante. Liberado, disponível aí, tem vários deles, tem hidrocauterização, tem reconstrução, tem nutrição, hidratação, mas esse aqui eu amei de verdade, super indico, shampoo livre de hidróxido de sódio, livre de DMDM Dentonin. E o condicionador também de 3 minutos milagrosos de hidrocauterização é maravilhoso. É um condicionador de 170ml, mas aparentemente ele rende muito, dura bastante, porque você não vai usar muito, você vai usar só um pouquinho em torno, assim, de uma moeda de R$1,00 pro cabelo inteiro. Não indico aplicar na raiz, porque tudo que vai na raiz deixa o couro cabeludo um pouco sobrecarregado e pode dar queda, sim. Não só produtos liberados, sem DMDM, sem proibidos e tudo mais, mas qualquer produto que você joga no couro cabeludo e não retira adequadamente pode causar aí entupimento do folículo piloso, da caspa, ceborréia, coceira e tudo mais. Aqui tá dizendo, condicionador reforçado com o poder da ampola para cabelos hidratados e saudáveis. Cabelo extra seco, cabelo hidratado. Tem aqui o desenho. Vou deixar pra vocês uma foto pra vocês entenderem mais ou menos do que tá falando. Modo de uso. Depois do shampoo, aplique no cabelo molhado, deixe agir por 3 minutos, enxague bem. Esse condicionador é de uso diário, mesmo sendo hidrocauterização, ele pode ser usado todos os dias. Eu usei aí dia sim, dia não, pra ver como que o cabelo reagiria. Meio que intercalei com outro kit da Embeleze que eu mostrei pra vocês, o novo Evitae em caracolados lá, de cacheadas. Super amei também, o cheiro é maravilhoso. Esse daqui junto com aquele deu um ótimo resultado no meu cabelo. Estou aqui com o resultado, lavei o cabelo, saí, voltei, o cabelo tá seco e muito tratado. Quem me viu assim, pegou no cabelo e falou que o cabelo tá muito gostoso, muito macio, que nem parece que é um cabelo enesado, porque antigamente notava ser um cabelo enesado, um cabelo espigado e meio forçado. Hoje em dia o cabelo tá mais natural, um liso, natural como se fosse um liso, acabado de sair do salão e tudo mais, né? A gente tem esse poder enesado. Livre também de proibidos, de MDM, hidróxido de sódio e tudo mais. Livre também de produtos aí, de ácidos incompatíveis. Livre de tudo isso, esse daqui é super recomendado. Eu usei muito, amei, gostei bastante. Meu cabelo também gostou muito. O cheiro é maravilhoso. Aquele cheiro característico de Pantene mesmo, que é muito bom. E o cheiro fica no cabelo, mesmo sendo no cabelo enesado. Meu cabelo está aqui super cheiroso, tá com um leve cheiro de ene lá no fundo, porque faz menos aí de quatro dias que eu apliquei. Mas aqui está o resultado desse kit maravilhoso no meu cabelo. Vou virar pra vocês verem. Olha isso. Eu particularmente gostei muito do kit. Tá macio, tá gostoso. E está cheiroso, que é o que mais me interessa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se está aí curiosa pra testar esse kit aqui de hidrocautereza... O que que é, Tiago? Vem cá, apareceu no vídeo. Se vocês querem testar ou estar curiosa, saber como que é essa linha aqui, pode testar, que eu usei, aprovei e muito. Tá? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Ai, Tiago, você tira minha concentração. Tem que ver se está gravando direitinho. Olha aí pela tela. Pelo espelho. Não, está gravando, mas está pegando o cabelo todo? Não. Está pegando só metadinha, né? É. E agora? Só um pouquinho. Pra cá? Então, porque gravando esse tempo todo pro lado errado? Hum? Só um pouquinho com isso. Só um pouquinho com isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau.